Queria falar uma coisinha simples, é assim, a gente sempre ouve falar que agir como Jesus é a coisa mais fácil que tem. Sabe que ele era uma boa pessoa, que ele dava pra face, é um objetivo. Agir é fácil, ele faz caridade, cuida de todo mundo, ama todo mundo. E reagir como Jesus, vocês conseguem? Agir é fácil. O reagir tem a ver com o inconsciente. Então se você for conversar com algumas pessoas, às vezes as pessoas têm dificuldade de falar como ela é. Mas a maioria das pessoas conhecem o outro ou chamam a atenção na forma de reagir. Então, por exemplo, tem pessoas que não conseguem ver uma criança chorando. Ela vai ter uma reação, porque aquilo que vem, mexe com ela de alguma forma. E aquilo, ela acaba acreditando que é a verdade. Esse é o falso. E aí, às vezes eu falo assim, puxa, essa construção de quem eu sou, do como eu reajo, é individual. Então eu acabo me conhecendo através da minha personalidade. Só que a personalidade tem a ver com temperamento, que é uma coisa genética, e tem a ver com caráter, que é adquirido no processo de educação. Então a criança observa os pais como reagem, e ela aprende muito mais observando do que ouvindo. Então tudo que você fala para os seus filhos, fala para a sua criança ou ensina para alguém, se você não der o exemplo, não vai valer de nada. Ainda tem um livro popular que diz, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Jesus não veio só falar, ele falou e mostrou o que é. Então eu vejo que muito da construção do que seja uma neurose, é o que cada um identifica como, esta é a minha verdade, é a minha forma de agir. E acredita que aquilo é ela. Isso é falso. Então a gente atende muitas pessoas aqui que vêm com uma neurose, a gente identifica essa neurose, explica para ela, fala, mas eu sou assim. Tá, você é assim, não quer dizer que tem que impor isso para os outros. Então às vezes a pessoa demanda um tempo, não é assim, descobri, resolvi. Não, demanda um tempo essa construção, por quê? São comportamentos que foram adquiridos e que meio que entrou no automático. As reações são automáticas e são impulsivas. Ah, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim. Você pode mudar desde que tenha consciência do porquê age assim e tenha motivação para modificar. Muitas vezes, ou quantas vezes eu e o Pedro, a gente não motivou mudar porque via nossas filhas imitando um lado negativo. Poxa, isso aqui traz sofrimento para mim, eu não quero que ela sofra também. Então, só falar, não adianta se eu continuar fazendo. Então eu tenho que mudar. E às vezes a gente não muda pela gente. Mas a gente pode mudar por amor a um outro. É o que eu posso dizer, né? Você não sabe amar casa. Casou, não aprendeu, tem a filha. A gente teve quatro.